Carlos III, que contratempo. Cantores a cantar na coroação. A coroação do rei Carlos III, que se vai realizar a 6 de maio, já está em preparações. Mas a verdade é que os contratempos também já começaram. Um dos desejos do monarca era que Adelieb e Seram pudessem atuar na cerimónia. Mas segundo a imprensa internacional, os dois terão rejeitado o convite. Contudo há nomes que parecem estar em cima da mesa, lá em Alerich e as Spesgirlas. A coroação do rei Carlos III está cada vez mais próxima, vai realizar-se no próximo dia 6 de maio. A Casa Real já partilhou algumas informações referentes à celebração que vai decorrer entre os dias 6 e 8 de maio. Sábado, 6 de maio, o dia da coroação começará a coa da quince prosussion, procissão do rei. Na qual o monarca e a rainha consorte, Camila Parker Bowl, se percorrerão às ruas de Londres. Do Palácio de Bach e na Mabadia de Osteminster, na Abadia, e como é habitual. Vai decorrer a parte religiosa, presidida pelo arcebispo da Cantuária. Depois da coroação, o casal vai regressar ao Palácio de Bach e na mena da Coronation Procession, procissão da coroação. Este evento solene termina com a saudação de Carlos e Camila na varanda do Palácio. Saiba mais aqui sobre os 3 dias de celebração aqui.